Fala pessoal, Renan da BNP Seguros, tudo certo? Bom dia! Pessoal, falar uma notícia ótima para os clientes Surrai do estado de São Paulo. Primeiramente, estado de São Paulo. Demais estados, vai ter que aguardar um pouquinho, tá? Conforme for liberando, nós vamos passar para os clientes de cada estado. Mas primeiramente, o estado de São Paulo, todos os clientes Surrai de moto do estado de São Paulo. Agora, a Surrai está com cobertura para terceiros também. Eles estão iniciando no estado de São Paulo, depois para passar para o Brasil inteiro. Então, inicialmente, quem tem seguro Surrai do estado de São Paulo e quiser uma cobertura de terceiros, junto já do teu seguro, seja seguro só de roubo e furto, roubo e furto, perda total, vai estar liberado agora também a cobertura de terceiros, caso você venha causar prejuízos a terceiros. Inicialmente, a Surrai começou no estado de São Paulo. Como todas as seguradoras, quando tem implantação de algum produto, eles sempre buscam o primeiro estado de São Paulo, que é onde mais tem pessoas, mais tem seguro. Então, inicialmente, estado de São Paulo, quem quiser, entre em contato com a BNP, seguro novo, endosso. Quem já for cliente da BNP, Surrai, e quiser fazer um endosso e contratar a cobertura de terceiros, entre em contato e a gente vai ficar à total disposição. Uma notícia ótima. Logo, logo, até o final do ano, todos os estados vão estar com cobertura de terceiros também na Surrai. Beleza? Um abraço, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está à total disposição.